Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e o governo agora está no ar. O governo lança campanha publicitária em apoio ao pacote anticrime do Ministério da Justiça e Segurança Pública em discussão no Congresso Nacional. A repórter Luciana Colares de Holanda tem as informações ao vivo para a gente. Olá, Luciana, boa tarde. Olá, Roberto, boa tarde para você, boa tarde para você que acompanha a TV Brasil. A campanha vai ser divulgada na TV, no rádio, na internet, em aeroportos e nos cinemas. A ideia é incluir o brasileiro no debate sobre as necessidades atuais da segurança pública. E o governo também quer chamar a atenção para a importância da aprovação do pacote anticrime que está sendo analisado no Congresso Nacional. O pacote anticrime são medidas para garantir mais agilidade no cumprimento das penas e no combate à criminalidade. E no evento que teve hoje aqui de manhã no Palácio do Planalto, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, chamaram a atenção, lembraram que o esforço tem que ser conjunto. Vamos ouvir o que eles disseram. Ações executivas são importantes, mas mudanças legislativas são igualmente fundamentais. Nós queremos mudar a legislação para que a lei, conforme a disse Sérgio Moro aqui, seja temida pelos marginais e não pelo cidadão de bem. E o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está hoje em Maceió, Alagoas, para encontros com empresários. O repórter Pablo Mundim traz as informações também ao vivo da capital alagoana. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Cerca de 350 empresários alagoanos vão participar do encontro com o vice-presidente aqui na Federação das Indústrias do Estado de Alagoas. A previsão de chegada do Hamilton Mourão aqui em Maceió é por volta das 1h30 da tarde e às 14h ele participa deste evento com o setor produtivo das indústrias de Alagoas. Logo na sequência, por volta das 3h30 da tarde, Mourão vai visitar a Casa Museu Marechal Deodoro, um patrimônio histórico alagoano e nacional. E na sexta-feira pela manhã, o vice-presidente viaja para Sergipe, onde participa de agenda em Aracaju e São Cristóvão. Volto com você, Roberto. Está ótimo, Pablo. Muito obrigado e um excelente trabalho aí para você. O Tesouro Nacional lançou hoje, em parceria com o Instituto Maurício de Souza, o projeto Em Busca do Tesouro. A ideia é levar educação financeira às crianças do país. E o governo agora fica por aqui. Até a próxima edição. E a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto